Minha mãe dizia com essa teimosinha filho chegas de longe Nem sequer sabia que eu era o young king do dono da street Vezes de encontro eles diziam vindo ao mixtape Libra, és muito bom acredita manica Fost, mente adulta cara de caseis Impressionante o que Libra já fez Consumando o nível que eu ostento Série rico daqui a set anos ou dez Checa só meu skill, leite e fluido Todos vocês enrolei Atirado o braço de manos com garfo doente É bom que tu saibas, é bom que tu saibas Em vez de ficares a falar vê se faz São todo uma farsa Mada F*** So work, no slip Quanto da filha ser o presidente Libra ser a ofice É memo noz, moneta É memo noz, moneta É memo noz, moneta É memo noz, moneta É wei, é wei É wei, é wei É memo noz, moneta É memo noz, moneta É memo noz, moneta É wei, é wei Absorve e aprenda, tenha calma, não te vendas Vou descomprar beats e pagar vídeos, mas talento não dá venda No pain e no game, não sou dido, mas perguntam este mas é quem? Sou Deus, sou Libra, tô subindo e já vão dizer, esse tá vi bem Se eu mostrei um costo de trabalho, boi de fakes até se culpo A minha frente é da boi de forças, atrás aperto, roubo e pensa tudo Verdadeiro, estou sempre comigo, não preciso citar noms Não é amizade, eles são minha família, é mesmo nós É bom que tu saibas, é bom que tu saibas Em vez de ficar a falar, vê se faz, são todo uma farsa Motherfuck, so work, no sleep Quanto da filha ser o presidente, lhe pra ser a ofice É mesmo nós, monegro 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 É mesmo nós, monegro